olá pessoal do canal maravilhas do nordeste tudo bem com vocês obrigado a todos os inscritos valeu obrigado por compartilhar e curtir nossos vídeos e hoje nós vamos até um pé de cajueiro para ver se já tem caju tá certo nos acompanhe nessa mais nova aventura valeu então vamos lá galera nos acompanhe ali a faca espantada ali olhando para nós a gente já passou por outro lado aqui do arame a gente vai levar a carreira dela vamos lá nos acompanhe capim verde ainda por aqui tá bonito ainda graças a deus esse ano foi rico em chuva aqui na nossa região mês de dezembro ainda verde vai de uma gacaru o e aí e aí é da minha equipe minha equipe vem ali atrás equipe maravilha do nordeste vamos galera vamos lá vamos lá vamos lá Vamos ter que passar por aqui, vou pausar aqui um pouquinho enquanto passo, tá certo pessoal? Já passamos ali no arame, vamos seguir em frente. Estamos subindo aqui a ladeira e Todd acompanhando a gente. Vamos chegando nesse pé de cajueiro, mas ainda não tem caju não, esse não. Tá florado, os maturis, mas caju ainda não tem. Vamos seguir mais a frente e ver se encontramos algum cajueiro. Vamos ter que descer aqui. Aqui é onde a chuva, quando chove muito, desce água. Vamos pegar aqui, essa valeta. Diz que é fundo assim. Vamos subir novamente. Estamos já chegando no cajueiro. Olha aí pessoal, aqui é um lugar bonito. Aqui nós já estamos em área do sítio Maguca. Mas aqui é nosso terreno, certo? Esse sítio Maguca já. Pé de jurema bonito. E ali está o cajueiro que a gente vai lá agora ver se tem caju. Vamos lá, vamos ver se deu certo essa nossa viagem aqui. E aí parece que não tem caju não galera. Tem maturi, ó. E esse ano aqui para nós mesmo é pouca viu. Pouquíssima mesmo. Vai ser a safra. Tem não. Esse pé de cajueiro, ele é um dos primeiros a botar o caju. Mas deve ser o caju. É um dos primeiros aqui na nossa propriedade. Mas esse ano ainda não tem caju. Já tem maturi. Provavelmente nesses 15, 20 dias já tem. Esse aqui é um pé de jabuticaba. Também não tem jabuticaba. Tem não. Ó. Tem maturiz. Os caixinhos de maturiz. Vai ser um caixinho de caju. Tchau. 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 Mas é isso aí. Valeu a pena a gente ter vindo até aqui, né? Mesmo não tendo caju. Mas em breve vai ter. se Deus quiser. Vamos ver esse outro lado. Está bem carregado aqui. Mesmo assim não é nem 20% do que o casmeiro coloca todo ano. Muita flor queimada, vocês estão vendo aí? E alguns maturices. Pessoal, como a gente não encontrou caju né, então nós estamos aqui pertinho também de um rio, aqui no sítio Macuca, onde tem umas pedras, uns lajeiros, que o pessoal usa muito, as famílias aqui algumas usam para lavar roupas. Então a gente vai dar uma olhadinha lá, tá certo? Nos acompanhe e vamos lá. Vamos ter que passar aqui para aqui a propriedade do vizinho, certo? E vamos até lá, tá certo? Vamos lá, nos acompanhe. Está ali Ana Luna, do seu canal Ana Luna, também fazendo vídeo. Pessoal, vocês também se inscrevam no canal dela, bem interessante, viu? Tem vários vídeos bem legais lá, tá certo? Ana Luna. Aqui já é Macuca, na frente, na frente é Macuca. Estamos pertinho do rio. Pé-de-manga bonito. Esse pé-de-manga, esse pé-de-manga é manga rosa. Muito bonito, não é, gente? Olha ali, gente. Nós molhamos ali, lá na frente. Ali já é Curica, certo? Sítio Curica. E aqui onde nós estamos, já é a Macuca. Olha aí pessoal, já estamos chegando, viu? Logo mais estaremos lá. Vamos lá, nos acompanhe. Vamos descer um pouquinho. Vamos descer aqui, o maior cuidado para não escorregar. Olha aí pessoal, chegamos no rio. Aqui, rio da Macuca. As pedras, né? O famoso lajeiro da Macuca. Muita gente lá para roubar aqui. Daqui a pouco vamos ver se passa lá para o outro lado para afirmar direitinho a água. Aqui é o rio. Água corrente. Aparentemente limpinha a água, não é? O outro lado desse riozinho aqui tem o resto de uma construção. Segundo informações, era uma barragem aqui há muitos anos atrás. E tinha... E tinha... Tem a pomona da Macuca. Agora... Sabe? Aqui nós somos em casa. E também para gerar energia. Um gerador. Vai passar muito tempo atrás. Pedra bonita aqui. Aqui. Aqui tem os peixinhos. Vamos ver se dá para afirmar. Não reflete-se do sol. Não reflete-se. Masiterá. Vamos ver. corrente uma balunidade e a natureza perfeita aqui tem várias árvores de creche de jurema fazem sombra aqui em baixo onde fica perfeito para o pessoal lavar roupa na sombra tomar banho também aqui é excelente, só que a água não é muito apropriada para banho não mas dá para tomar banho passar ali mais um pouquinho aqui 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 Vamos lá. Um lugar bonito aqui. Aqui em cima tem o paredão de pedra feito para represar água que servia para mover um gerador. Antigamente não tem energia aqui. Há muito tempo atrás, acho que 1940, 1950, não tinha energia elétrica nessa região. Aí quem tinha um poder mais acessível, né, fazendeiros por aqui, que era próximo ao rio, aí faziam as barragens e colocavam o motor gerador para gerar energia para a fazenda. Então, vamos lá. Vamos mais à frente um pouquinho, mostrar mais um pouquinho aqui. Aqui no período do inverno, tudo cheio d'água aqui. Muita água que desce, bem lindo mesmo. Quando for no período do inverno, tiver muita água, vou fazer outra filmagem aqui para vocês verem como é lindo. Aqui ainda as paredes da barragem, toda feita de pedra e cimento. Bem interessante, né? Então é isso pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente pretendia encontrar caju no nosso cajueiro lá, mas não encontramos ainda, tem maturiz e resolvemos vir até aqui, no Lajeiro da Macuca, conhecido Lajeiro da Macuca, as pedras. Tem as cachoeiras, tem as cachoeiras onde o pessoal lava a roupa. Muito obrigado por nos assistir. Obrigado aos inscritos, aos compartilhamentos e às curtidas. Valeu pessoal, muito obrigado mesmo. Continue compartilhando com seus amigos nas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ver nosso trabalho. Muito obrigado. E fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.